E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites. O programa de hoje está rapidinho. Final do Campeonato Pineiro de Kart, a última mega quinta do ano de 2009 e exclusivo. Imagens do novo carro da Volkswagen, o Amarok. Voltamos já. Contagem Motor Peças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31-3328-8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas e a nova marca Soldag. Excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos, utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS. Alugue novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos, lanternagem, pintura em estufa, mecânica em geral, adaptações em veículos antigos, nacionais e importados. Na Nitro, o seu carro tem tratamento especial. Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1871, Antiga Avenida Atlântida, no bairro Santa Terezinha. GP Mini Veículos GP Mini Veículos A Pura Emoção da Sua Melhor Idade DEDÉ, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDÉ, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Center Kart Race Team, há mais de 20 anos no mercado de competições, especializada em formação de novos pilotos. Traga seu filho acima de 8 anos para virar um piloto. A Center Kart Race Team tem ótimos profissionais para atender o seu filho, como o Serginho 7. Esporte é vida, esporte é saúde. Center Kart Race Team. Ligue agora, 31-9624-5442. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidade-se-limite.com. Daqui a pouco eu vou falar da Bienal do Automóvel, que hoje é o último dia, tá bom? Confira agora as imagens do Campeonato Mineiro de Kart. Tapa final. Maravilha. Bom, fazer um agradecimento aí ao Bruno Fuzaro e também ao Sérgio Sete Câmara. Muito obrigado aí pela força ao nosso programa. A partir de agora eu vou entrar aí com as imagens do Davi, da Center Kart, tá bom? É, Center Kart Race Team. Vamos para a corrida então. Primeira bateria, categoria chamada categoria... Essa categoria é um espetáculo, viu? É, categoria cadete que de menino ele só tem idade. Primeira corrida, né? Aí o Leonardo Rezende venceu. Até com uma certa tranquilidade. Como diz o outro pé nas costas. Foi muito tranquilo lá. E depois nós tivemos a segunda corrida que foi a fórmula... A categoria júnior é a categoria master, né? Quem venceu foi o Jean Claude, né? A primeira corrida. Lá na cadeia ficou o Leonardo Rezende, o Sérgio Sete e o Caio Miguel. Pelo outro lado de Jacareipo. É, terra boa. Na fórmula 400, você já está acompanhando aí. O Flávio Costa largou na pole position. O Flavinho vai vencer a primeira corrida. O Renato Travasso vai ser o segundo. O Leonardo Santana vai ser o terceiro colocado. Uh, Renatinho na última volta. Renatinho não. Quase o final da corrida. Aí o Flavinho ganhou com facilidade. Vamos para a segunda corrida da categoria cadete. Aí categoria cadete. Aí o Serginho Sete já vinha como campeão. Já não tinha que brigar mais. Que poderia ser divertido. Tomar uma bandeira preta e ser desclassificado. Como foi o caso do filho do Adriano. Na categoria júnior. Perdeu o título, amigo. Porque por causa de manutenção na pista. Aí foi penalizado. E aí passa a segunda corrida da categoria cadete. Leonardo Rezende. O Rian venceu o segundo. O Caio Miguel terceiro. O Serginho quarto. O Serginho já era campeão. Estava desfilando nessa segunda bateria. E aí nós vamos para a categoria júnior e março. O Pedrão vai vencer. Merecido por a campanha que o Pedrão fez durante o ano. O Jean-Claude vai ser o segundo. E o Leonardo Silva. Boa campanha do Léo também. O Bruno Fusaro teve problemas. Na primeira e segunda corridas. Olha o Bruno aí. Eu toda hora parava para poder tentar arrumar o kart. Mas não ia de jeito nenhum. Olha o Luquinha lá. E aí o final da corrida. Vamos para a Fórmula 400. Aí uma corrida que terminou com 15 voltas ao invés de 20. Porque estava chovendo muito. Mas aí cair a água, amigo. E aí olha só que tinha um toque lá. O Sérgio Santana inclusive foi prejudicado na outra. Porque teve um toque com o Léo. O Léo acabou põe ele para fora. Vai fazer o que, né? Leonardo Rezende, Serginho 7 e Caio. Leonardo Rezende de novo. Rian e Caio. Campeão Sérgio 7. Vice campeão o Rian. Parabéns aos meninos. Categoria cadente. Valeu, Sérgio. Que alegria, hein? Jean, Pedrão e Leonardo Silva. Aí na segunda foi o Pedrão, o Jean e o Leonardo Silva. E o campeão foi o Jean. E o vice campeão foi o Leonardo Silva. Parabéns, meninos da categoria. Chamada categoria Master. Categoria Júnior. Nós vamos ficar devendo o pódio, tá? O Renatinho primeiro, o Flavinho. Segundo, o Léo em terceiro. Depois o Serginho, o Léo e o Busolo. O campeão foi o Flavinho. Vice campeão foi o Renatinho. Valeu. E eu já fui. Vamos para um break comercial rapidíssimo. E já voltamos com as imagens da última Mega Quinta de 2009. Tá bombado. E já voltamos com as imagens da mesma coisa. E já voltamos com as imagens da mesma coisa. E já voltamos com as imagens da mesma coisa.